Musão, 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 pulida, puleiragem Alô Opa, socorro, tudo bom? Tudo bem Socorro, é o seguinte, é porque eu estou chegando agora aqui em Maceió Aí me deu o seu telefone, você não é professora, né? Tô Agora me diga uma coisa, atualmente você está ensinando em escola, né? Uhum Socorro, é o seguinte, como eu lhe disse, faz pouco tempo que a gente chegou aqui em Maceió Aí eu queria ver como é que você podia fazer sobre aula particular Aula particular? É Ah, não tenho tempo não Não tem tempo? Não tenho Assim nem uma vez por semana? Uhum Não E qual hora de trabalho seu? Tarde De que hora? De uma hora às cinco horas da tarde De uma às cinco, ah, socorro Uhum Mas socorro, e pela parte da manhã, será que não dá certo, não? Pela manhã eu estou em casa cuidando das coisas Ah, de uma às cinco Uhum Aí, mas socorro, aí você trabalha de segunda a sexta, ah? De segunda a sexta Ah, então aí fica mais difícil, mas... E você conhece, assim, alguma professora que pode? Não, não conheço não Eu tenho várias professores, agora não sei se você está no horário disponível, né? Mas socorro, assim, de manhã, não tinha condição, não, assim, uma horazinha por dia E quem aqui está falando? É o Beto E você está hospedado aonde? Não, a gente ficou numa pousada, só uma semana, e agora eu já aluguei uma casa aqui em Benedito Bentes Não Oi, não sei quem é não, não posso não Não, mas porque eu cheguei agora, socorro Aí me der seu telefone, eu queria saber assim, nem no sábado, você também não pode não ensinar para tu lá? Não, não, no sábado eu vou fazer meus planos de aula, vou cuidar nas coisas Ih, aí tá, e eu... E tu não quer nem uma professora, socorro, que possa, assim, ajudar? Não É, tem várias professoras Aqui, aqui, vizinho, a mim, tem uma banca, agora... Era para ensinar que série? Não, era para ensinar a criança A criança? Ah Não, aqui, vizinho, tem uma banca, e a menina, é, é capaz, eu não sei se nem se tem vaga também, mas a menina, a menina é capaz de fazer isso na banca, ela é a pessoa muito adequada para isso Ah, não é? Uhum Socorro, e qual é o horário que eu falo com essa menina aí? Ela está em casa o dia todo, acho que ela está aí Mas, assim, tu acha que ela tem condições, socorro? Tem, tem condições Uhum, mas tu conhece ela, socorro, assim, como é o estudo dela? Ela, ela tem o segundo grau, não tem nível superior, ela Uhum, e Peba está por aí, tá? Ela? Sim, Peba está aí? É, porra, eu vou passar para ele Alô Ô, Peba Oi Ê, Peba, como é que está, rapaz, tudo bom? Eu só liguei aí para falar com o socorro, soube aula particular, mas ela não tem tempo, não E quem é que estou falando? É Alberto, Peba Alberto Alberto, eu sou aqui de Benedito Bentes, eu cheguei agora por aqui Alberto, Alberto Que Alberto? Eu cheguei agora, aí eu estava atrás de professora particular para os meninos, aí me indicaram que sua esposa socorro dava aula particular Sim Ela disse, rapaz, fala lá com a esposa de Peba, né, disse que está conhecida como Peba, dá uma socorro, ela dá aula particular Aí, cadê ela? Ela está aí? Está aqui Deixa eu falar com ela aí só para ela, vai me dar o endereço de uma professora Oi Socorro, foi um amigo meu que indicou, que conheceu o seu marido, né, conhecido como Peba Aí eu queria só tirar uma dúvida com tu Oi Me diz uma coisa, socorro Diga É, tu é assim, a bunda de cobra, é? Quem? Tu tem como castar umas roupas para mim, umas calças vinhas para ver se está em tu? O calção da sua mãe, então se for Alô? Alô? Oi Peba? Ô, é, quem está falando? Ei Peba, eu sou o Alberto O que é esse Alberto? Não, é o seguinte, é porque eu tenho aqui uma fábrica de roupa, eu queria que o mundo de cobra experimentasse uma calça vinha Ô, rapaz Você está na onde? Eu estou em casa, aqui no Benidito Bentes Em casa, né? Ah Vamos nos encontrar agora Mas tu vai trazer a bunda de cobra para experimentar uma calça? Ó, meu amigo, ó, o seguinte é esse Ei, rapaz, fala em baixo, só porque a casa vai... Fala machucar, vai te tomar no seu c****, rapaz Ei Peba, fala direito Vai te tomar no seu c**** Ei Peba, diga a bunda de cobra que tem duas calças aqui, se uma der nela eu dou uma a ela Meu amigo, ó, rapaz, você está tirando outra já Tem um pessoal que diz que era professora bunda de cobra Você já está tirando onda, viu? Quem foi que arrancou a bunda dela, hein? Vai tomar no seu c**** Rapaz, você é bunda de cobra, viu? Então vai tomar no seu c****, certo? Alô? Alô, Peba? Rapaz Diz, Peba Rapaz, você está ligando de orelhão, não é isso? Ei Peba, o que é que chamam de Peba, hein? Ó, ó o seguinte é isso, ó, meu amigo Ei Peba, tu não chama ela porque tu está com medo, né? E eu tenho medo de você, filha da p**** Não, com medo de bunda de cobra Alô? Oi, pessoal, tudo bom? Meu filho, o que é que você quer, finalmente? Porque você está perdendo o seu tempo ligando pra mim Não, eu só queria que você testasse as suas casas e os seus vinhos pra mim Não é nada, porque você vai se prejudicar com isso, né? Ou cedo ou mais tarde, você sabe que pode você estar no inferno um dia descobre Não, é Você deve estar no inferno, porque está ligando Mas bunda de cobra, o que é que custa testar uma casas e os vinhos? Por que você mesmo não testa? Porque você tem uma bunda de cobra Vagabundo Você não tem uma bunda de cobra? Seu c****, vagabundo, viado, safado Ei bunda de cobra, fala embaixo Fala embaixo o que, seu viado, safado? Procure seu lugar Bunda de cobra Ei, bicha vagabundo, procure seu lugar Chame a bunda de cobra Alô Opa Olá Cadê a bunda de cobra? Olá Não, cadê a bunda de cobra? Cobra é você Ei Que a vergonha, vai que a vergonha Vai rezar que hoje é dia de... é quinta feira santa, cachorro Não, chame a bunda de cobra Vai rezar, feira da p****, vai se lascar Ei, cadê a bunda de cobra? Não tem uma ego Tá no c****, sua p****, parei no seu, viu? Não é pela questão, calçadinho Chama aí bunda de cobra Após, olha, após nós vamos comprar Nós temos dois telefones aqui Mas nós vamos comprar outros Só pra acusar É, ela é bunda de cobra mesmo, é? Não vai saber quem é o cara Vai rezar, cabalinho Eu quero só dar uma calçadinho, já é ela Vai comer queijo e bacalhau como eu Eu tô com o cara Eu tô com o cara Vai se lascar, cachorro Hããããããããão Não vai ver o cara não, caba safada Porque racer vai se-da mal Porque racer vai te dar mal É, eu desculpe ir abacar ou pal. Ei rapaz, o que era o que o cara quer é? É, eu gasto a esqueça Umas reais, tem umahus dumação